CD, carretinha, Marcelo, som, aqui o som bate forte e com qualidade Ei você aí, tu mexeu com a pessoa errada Avala o sentimento, faz os vacilão chorar O meu som é pesado, quero ver tu encarar Avala o sentimento, faz os vacilão chorar O meu som é pesado, quero ver tu encarar Não adianta, concorrente Puta a cara Prepare-se, a partir de agora, vai começar o CD mais esperado do ano CD, carretinha, Marcelo, som CD, carretinha, Marcelo, som, de Eliseu, Martins, Piauí Vei de mal aberta Vei de mal aberta Vei de mal aberta PJ Moisés Moura O moleque esculacha chegou sacudindo tudo DJ Moisés Moura com um grave absurdo O moleque esculacha chegou sacudindo tudo DJ Moisés Moura com um grave absurdo DJ Moisés Moura com um grave absurdo Alto-falantes Eros Hammer Módulos Stetson Force One Quem mexer com os tornados vai sentir um grave pesado E quem mexer com os zeros vai sentir um grave pesado E quem mexer com os zeros vai sentir um grave pesado Vai sentir um grave pesado Vem, vem, vem Vem, vem, pode chegar Vem, 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 pode chegar Vem, 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 pode chegar Quer copiar? Pode copiar Mas copia direito Mané CD Carretinha Marcelo Som Amplificadores Stetson Force One Alta Voltagem Alto-falante Zeros Hammer 3.0K Marcelo Som O grave que me faz feliz É o mesmo que te perturba Vem, vem Eu sou da nervosão Vem, vem é Vem, 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 vem me 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 vibration E ai, então bota a cara querem ver me 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 верar Vem, 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 vem Tem que respeitar, tem que respeitar, tem que respeitar. Sabe o que é ser o melhor? B.J. Moisés Moura. Aí, concorrência. E nova, mas não copia. C.D. Carretinha Marcelo Som de Eliseu Martins Piauí. Aqui é pancadão de verdade. C.D. Carretinha Marcelo Som regulado. Milho preparado pra ser jogado. C.D. Carretinha Marcelo Som regulado. Cornetas prontas para deixá-los surdos. Grave pra derrubar o teto. Meu som tá esquisito. Ele tá estranho. Ele tá estranho. Ele tá estranho. Quanto mais volume dou, mais grave ele tá dando. Mais grave ele tá dando. Quanto mais volume dou, mais grave ele tá dando. 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 Começa agora, o massacre. Carretinha Marcelo Som. E quem achar ruim, é só botar de ré. E quem achar ruim, é só botar de ré. C.D. Carretinha Marcelo Som de Eliseu Martins Piauí. Alto-falantes Eros Hammer. Módulos Stetson Force One. Pode dar ré, pode dar ré. Mas depois que toma mala sai voado seu mané. Pode dar ré, pode dar ré. Mas depois que toma mala sai voado seu mané. Mas depois que toma mala sai voado seu mané. Você pode até tentar, mas nunca vai conseguir. O grave do meu som que vai te sacudir. O grave do meu som que vai te sacudir. C.D. Carretinha Marcelo Som. Aumente o volume no máximo. E divirta-se sem moderação. Eu não tenho a força. O grave tá demais, deixa a concorrência louca. O grave tá demais, deixa a concorrência louca. Chegamos pra te oprimir, porque aqui eu tenho a força. Chegamos pra te oprimir, porque aqui eu tenho a força. Eu tenho a força. C.D. Carretinha Marcelo Som. Amplificadores Stetson. Force One. Alta voltagem. Alto-falante Zeros Hammer 3.0K. Mixagens e produções. Módulos Stetson Stetson Force One. Você é... B.J. Moisés Moura Tá na área Tá na área Carretinha Marcelo João O pancadão De Eliseu Martins Piauí Alto-falantes Eros Hammer Módulos Stetson Force One PJ Moisés Moura No grave Nós comanda Módulos Stetson Carretinha Marcelo Son, dá-lhe no máximo E se queimar, faz parte. Alto-falantes Eros Hammer Módulos Stetson Force One B.J. Moisés Moura No grave, nós comanda Aumente o volume no máximo Carretinha Marcelo Amplificadores Stetson Force One Alto-falantes Eros Hammer 3.0K Carretinha Marcelo Módulos Stetson Abalando a concorrência Hahahaha Alto-falantes Eros Hammer Módulos Stetson Force One Módulos Stetson Force One PJ, Moisés Moura, aí concorrência, inova, mas não copia O grave de Eliseu Martins Piauí Carretinha Marcelo Som CD, Carretinha Marcelo Som Até a concorrência paga madeira Tem que respeitar Meu só tá nervosão, você tem que respeitar Então bota a cara, quero ver me superar Meu só tá nervosão, você tem que respeitar Meu som tá nervosão, você tem que respeitar Aqui o grave é forte, então sente a pressão Aqui o grave é forte, então sente a pressão Alto-falantes Eros Hammer Módulos Stetson Force One B.J. Moisés Moura Alto-falantes Eros Hammer Pancadão E amplificadores Stetson Force One Alta voltagem apresenta CD Carretinha Marcelo Son Que grave é esse? Sente a potência do som Que grave é esse? Sente a potência do som O evento virou rei, é o grave do Megatron O evento virou rei, é o grave do Megatron Fudeu, Mordinho Tá que pariu doido Tá que pariu doido O grave do Megatron Tá que pariu doido Tá que pariu doido O grave do Megatron, balanço o evento todo O grave do Megatron, balanço o evento todo B.J. Moisés Moura Que grave é esse? Sente a potência do som Que grave é esse? Sente a potência do som O evento virou rei, é o grave do Megatron O evento virou rei, é o grave do Megatron Fudeu, modinha Tá que pariu doido Tá que pariu doido O grave do Megatron, balanço o evento todo O grave do Megatron, balanço o evento doido Balanço o evento todo Tá que pariu doido Tá que pariu doido O grave do Megatron, balanço o evento todo O grave do Megatron, balanço o evento todo Tá, 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 tá forte, tá Tá pesado, tá O grave tá cruel Fazendo tu balançar O grave tá cruel Carretinha, Marcelo, som o grave De Eliseu, Martins, Piauí O grave tá cruel O grave tá cruel O grave tá cruel Fazendo tu balançar Alto-falantes Alto-falantes Eros Hammer O grave tá cruel Módulos Stetson Force One Pesadelo dos comédia É o terror do ser calcado Toca forte de verdade É 100% o esculacho Quis me desafiar Vai levar mala pra casa Quis me desafiar Vai levar mala pra casa Tá tocando forte E a potência é brava Tá, 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 tá Forte, tá Tá, tá, tá Pesado, tá O grave tá cruel Fazendo tu balançar O grave tá cruel O grave tá cruel O grave tá cruel Fazendo tu balançar CD, carretinha, Marcelo, som O grave tá cruel BJ, Moisés Moura Pesadelo dos comédia É o terror do ser calcado Toca forte de verdade É 100% o esculacho Quis me desafiar Vai levar mala pra casa Quis me desafiar Vai levar mala pra casa Tá tocando forte E a potência é brava Tá, tá, tá Forte, tá Tá, tá Pesado, tá O grave tá cruel Fazendo tu balançar O grave tá cruel O grave tá cruel O grave tá cruel Fazendo tu balançar Aqui tem som de qualidade A concorrência fica esperta Quer competir? Então vende mala aberta Quer competir? Então vende mala aberta Aqui tem som de qualidade A concorrência fica esperta Quer competir? Então vende mala aberta Quer competir? Então vende mala aberta Eu sou o MC para Caramba é mó satisfação Pra quem não me conhece Sou o rei do paredão Tu quer bater de frente, irmão? Eu não tô de bobeira Tente a pressão do grave A pressão das corneteiras Carretinha, Marcelo, som O grave, D, Eliseu, Martins, Piauí Vende mala aberta Aqui tem som de qualidade A concorrência fica esperta Quer competir? Então vende mala aberta Quer competir? Então vende mala aberta Aqui tem som de qualidade A concorrência fica esperta Quer competir? Então vende mala aberta Quer competir? Então vende mala aberta Eu sou o MC para Caramba é mó satisfação Pra quem não me conhece Sou o rei do paredão Tu quer bater de frente, irmão? Eu não tô de bobeira Tente a pressão do grave A pressão das corneteiras AJ Moisés Moura Vende mala aberta Música Música Ô chefe, eu já mudei seu nome aqui pra Avus Vou botar você como Avus também Porque eu não te conheço Você não sabe da minha história Você sabe de onde eu vim Pra falar de mim Você tem que ser alguém Entendeu? Se você tá tão incomodado assim Monta o sonho e dáig para mim Desgraça Para de falar Tô, 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 tô cansado de mimimi, de quem fala e não tem nada, tem é que parar de conversinha fiada, tem é que parar de conversinha fiada. Autovalentes Eros Hammer Pancadão e amplificadores Tetson Force One Alta Voltagem apresenta CD Carretinha Marcelo Som de Eliseu Martins Piauí. Tô, 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 tá, 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 Cada história é traçada, de um jeito bem sinistro Deixa de olho grande e para de egoísmo Vai pra guerra, acredite, todos podem alcançar Se o cara conquistou, você pode conquistar Se o cara conquistou, você pode conquistar Humildade prevalece, devemos ser mais unidos Humildade prevalece, devemos ser mais unidos É nossa paixão, isso é só o automotivo É nossa paixão, isso é só o automotivo Humildade prevalece, devemos ser mais unidos É nossa paixão, isso é só o automotivo É nossa paixão, isso é só o automotivo PJ Moisés Moura Eu tenho a força Meu grave tá demais, deixa a concorrência louca CD, carretinha, Marcelo Som Deixa a concorrência louca Meu grave tá demais, deixa a concorrência louca Chegamos pra te oprimir porque aqui eu tenho a força Chegamos pra te oprimir porque aqui eu tenho a força Eu tenho a força Meu grave tá demais, deixa a concorrência louca Meu grave tá demais, deixa a concorrência louca Chegamos pra te oprimir porque aqui eu tenho a força Chegamos pra te oprimir porque aqui eu tenho a força Eu tenho a força BJ Moisés Moura E aí, DJ louco Meu som tá esquisito Ele tá estranho Quanto mais volume dou Mais grave ele tá dando Quanto mais volume dou Mais grave ele tá dando Tá na área CD, carretinha, Marcelo Som Mais grave ele tá dando Meu som tá esquisito Ele tá estranho Bato, 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 bato Mais volume dou Mais grave ele tá dando 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 E aí, DJ Moisés Moura Alto-falantes Eros Hammer Módulos Stetson Force One Ei, você aí Tu mexeu com a pessoa errada Seja diferente De cópias o mundo está cheio Carro-falantes O sentimento Foto Facilou chorar O meu som É pesado Quero ver Tu encarar Pra mim o que vale Não é quantidade Mas sim Muita potência E no som A qualidade Carretinha, Marcelo Som O grave que me faz feliz É o mesmo que te perturba Puta merda, cara Porra Seu só é muito ruim, cara É muito ruim Seu só é uma merda Olha a cara dele, cara Seu só é muito ruim Abala o sentimento Faz os vacilão chorar O meu som É pesado Quero ver Tu encarar Não adianta, concorrente Puta, cara Carretinha, Marcelo Som Fogo na inveja Vamos botar Não é terremoto Mas vai fazer o chão tremer Vai, vai, vai fazer o chão tremer Acorda, vagabundo Para de sonhar Seu só é muito ruim, cara É muito ruim Seu só é uma merda Olha a cara dele, cara BG Moisés Moura Não mexe com o R7 Que o menino é sagaz Não mexe com o VG Porque os moleque é sagaz Senta aqui e vai Senta aqui e vai Senta aqui e vai Módulos Stetson Force One Não mexe com o R7 Que o menino é sagaz Não mexe com o VG Porque os moleque é sagaz Senta aqui e vai Senta aqui e vai Senta aqui e vai BG Moisés Moura Senta aqui e vai Senta aqui e vai Senta aqui e vai Na ponto 30 do papai Do papai Do papai Do papai Do papai Do papai Cada batida O grave mais forte O terror de Eliseu Martins Piauí Torime Incerimo A già pare Torime A meno A meno Lancire Lancire Torime Torime Incerimo Carretinha Marcelo Som De Eliseu Martins Piauí Para todo Brasil Hahahaha Hahahaha Alto-valantes Eros Hammer, módulos Stetson Force One. P.J. Moisés Moura. Alto-valantes Eros Hammer, módulos Stetson Force One. Tá igual esse caboclo que eu nunca vi, viu? Cortaram minha luz, perdi o seu emprego. A minha geladeira, que é só o ovo encherou. Depois da sacanagem que ela fez comigo. Fiquei com o coração e o bolso falido. O que aconteceu? CD, Carretinha, Marcelo, Som. Bebi minha bicicleta, bebi minha bebê. Fiquei com o meu celular, porque eu preciso ligar pra você. Bebi minha bicicleta, bebi minha bebê. Fiquei com o meu celular, porque eu preciso ligar pra você. Bebi minha bicicleta, bebi minha bicicleta. Fiquei com o meu celular, porque eu preciso ligar pra você. Bebi minha bicicleta, bebi minha bebê. Fiquei com o meu celular, porque eu preciso ligar pra você. Bipina Bicicleta, Bipina Bicicleta, Bipina Bicicleta, Bipina Bicicleta, Bipina Bicicleta. Alto-palantes Eros Hammer, Módulos Stetson Force One. Quem tá feliz, levanta a mão e não viva! Beijing, Moisés Moura O cara da luz, perdi o emprego A minha geladeira é só ovo e gelo Depois da sacanagem que ela fez comigo Fiquei com o coração e o bolso falido O que aconteceu? Até a bola perdida, tá tendo mais um do que é aí! Bebi minha bicicleta, bebi minha bebê Só não ver no meu celular, porque eu preciso ligar pra você Bebi minha bicicleta, bebi minha bebê Só não ver no meu celular, porque eu preciso ligar pra você Bebi minha bicicleta, bebi minha bebê Só não ver no meu celular, porque eu preciso ligar pra você Bebi minha bicicleta, bebi minha bebê Só não ver no meu celular, porque eu preciso ligar pra você Bebi minha bicicleta Prepare-se, a partir de agora Vai começar o CD mais esperado do ano CD Carretinha Marcia no som Aumente o volume no máximo E divirta-se sem moderação It feels like CD, Carretinha, Marcelo, Som DJ, Moisés Moura Cura e Pinta Máxima Alto-valentes Eros Hammer Pancadão e amplificadores Tetson Force One Alta Voltagem apresenta CD Carretinha Marcelo Som CD Carretinha Marcelo Som Amplificadores Tetson Force One Alta Voltagem Alto-valentes Eros Hammer 3.0K Aumente o volume no máximo e divirta-se sem moderação. Máxima 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 Você está curtindo o CD Carretinha do Marcelo? O Pancadão de Eliseu Martins Piauí Máxima 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 Oh, 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 oh B.J. Moisés Moura Madioga 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 Madioga